O Clube Desbravadores Portal da Amazônia de Pontes e Lacerda comemorou neste fim de semana 28 anos de fundação. Nas festividades, um culto foi realizado e também a apresentação dos jovens que fazem parte do Clube Desbravadores, que trabalha com crianças dos 10 aos 15 anos, nos lados espiritual, físico e mental. 28 anos atrás, nós tivemos o privilégio, Deus nos abençoou, dando esse privilégio de fundar esse Clube Desbravador. Nesses 28 anos, nós tivemos muitas conquistas, porque nós trabalhamos com um grupo de jovens da faixa hectare de 10 a 15 anos de idade, onde nós temos o privilégio, juntamente com a diretoria e com o bondoso Deus, de nós podermos ajudar a preparar esses jovens para o futuro, tendo em vista que é uma faixa de idade que se toma muita decisão na vida. Principalmente no mundo atual de Deus e hoje, que oferece tanta coisa, entre aspas, que ele faz boas, mas que realmente faz mal ao nosso jovem. Então, nesses 28 anos, tivemos o privilégio de realmente conduzir muitas pessoas a um bom caminho. E quem é o objetivo principal dos Desbravadores? Então, o objetivo principal, que eu digo, é ensinar o Desbravador no caminho que deve andar. Nós, a princípio, também temos entendimento que nós temos uma vida futura melhor, porque nada nesse mundo, tudo nesse mundo é passageiro. Entende? Você nasce no mundo sem nada e vai sem nada. Então, você tem que preparar para quê? Para uma vida futura. Nós acreditamos na eternidade. Então, esse é o objetivo principal. E como preparar também o jovem para a sociedade local. Entende? Onde que nós possamos, assim, através dessa situação, orientar melhor esse jovem. Quantos Desbravadores já foram formados aqui? E hoje, na atual, quantos Desbravadores existem? Bom, nós temos aqui hoje, nós temos o Clube de Desbravador Portal da Amazônia, que foi o fundador há 28 anos atrás. Depois desse, saiu o Falcões de Prata, que é na outra igreja do Santa Fé. E nós também temos um clube de líderes, onde nós formamos o líder. Porque, como eu falei para você, é o início de 10 a 15 anos. Nesses 10, 15 anos, nós preparamos o jovem, fazendo as classes progressivas, que é amigo, companheiro, pesquisador, guia, e assim por diante. Onde que aos 16 anos, ele é investido de líder para continuar liderando outros jovens que vêm para trás. E jovens de 10 a 15 anos, é trabalhado os lados dos jovens, o mental, o espiritual e também o corporal. Como é esse trabalho? Positivo. É aí que você tocou. Nós trabalhamos aí a mente, o espírito e essa parte física dos jovens, para ele ter uma atividade, que é o que nós falamos no começo da entrevista. Entre 10 a 15 anos, o jovem tem muita atividade. Ele tem muito... Como é que eu vou dizer? Faltou palavra. Ele é muito explosivo. Ele é muito... Entende? Então, nós precisamos gastar essa energia dele.